Boa noite a todos no Brasil, bom dia aqui no Japão. É com grande alegria que retomamos as atividades do Clube de Leitura, Clube do Livro Zen. O encontro de hoje vai ser sobre o 13º capítulo do Denkoroku. Nós vamos, esse semestre, dar continuidade às leituras do Denkoroku. E iniciamos o encontro de hoje comigo. Eu tenho a alegria e o prazer de falar para vocês um pouquinho. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Hoje a minha fala vai ser um pouco longa. Então eu peço para vocês anotarem as perguntas e aí no final a gente bate aquele papo que a gente sempre gosta de bater. Então vamos dar início com o Kaikyo-ge. 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 O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos. Bem, antes de começar a leitura do capítulo de hoje, eu gostaria de introduzir um pequeno comentário e apontamento para a gente ter em mente quando a gente fala tanto da tradição do Zen, e principalmente do Zen Sotô, e algumas questões que devem ser esclarecidas, e principalmente o motivo dessa obra do Den Koroku existir. Mestre Keizan, em sua infinita compaixão e bondade, ele buscou meios hábeis de transmitir e ensinar o Dharma. E um dos meios hábeis que ele encontrou foi através das histórias dos ancestrais, dos ancestrais do Zen. E através das histórias que vão passar de geração a geração, de mestre e discípulo, nós vamos ver essa passagem ou transferência, né? Ou, melhor, o termo em português, transmissão da luz. Mas o que é isso, né? Que transmissão é essa, né? Do que a gente está falando aqui, né? Quando a gente olha para o Buda Shakyamuni, que é o caso introdutório, né? Que não seria nem o primeiro caso, seria a introdução do livro, a gente vê o nosso amigo Siddhartha Gautama realizando o estado da Budeidade. E aí o relato é esse. Então, Siddhartha realiza o despertar. E o que é realizar esse despertar de Siddhartha, né? É que passa a se chamar Shakyamuni Buda. Ele realiza que ele, e aí é o que ele fala, né? Eu e a grande terra e todos os seres, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Simultaneamente, despertamos. O que é que ele está querendo dizer com isso, né? E aí o comentário de Mestre Keizan vai falar que Siddhartha, Shakyamuni Buda, quando ele diz que eu, a grande terra e todos os seres, simultaneamente, nos tornamos o caminho, a pergunta é quem se torna o caminho, né? E aí o Mestre Keizan vai falar, esse E que conecta eu e a grande terra e todos os seres, nos tornamos o caminho. Essa percepção de que não somos separados, que fazemos parte dessa mesma, e aí é que está o pulo do gato, dessa mesma mente, ou seja, despertar para o caminho, realizar a Budeidade, para Mestre Keizan, vai ser realizar a mente Buda, vai ser realizar a percepção, o olhar para o mundo com essa mente Buda. E esse termo é um termo muito importante para a nossa tradição, porque o que passa de geração a geração é essa mente. Essa mente Buda, esse jeito de olhar as manifestações dos fenômenos é que vai passar de geração a geração. Essa percepção de que todos os fenômenos, eles se originam de uma mente base, e que essa mente base, ela é a mesma. E realizar a Budeidade é realizar essa não separabilidade de todas as coisas. Com isso em mente, aí a gente passa para os outros casos, né? Aí Buda Shakyamuni, o que é que ele faz? Ele levanta uma flor, gira essa flor, e transmite esse olhar, essa percepção de mundo, essa mente, para a Makakashô, para a Mahakasyapa. E aí, em seguida, a Mahakasyapa transmite essa mente para a Ananda. E aí vai passando de geração a geração. Bem, mas voltando ao nosso amigo Shakyamuni Buda, antes dele transmitir essa mente para a Mahakasyapa, isso ele faz numa cena icônica, que ele está no pico dos abutres, ensinando o Dharma, e aí ele já está com a sanga dele formada, ele já está pregando, ele já colocou a roda do Dharma para girar, ele já deu os primeiros ensinamentos. Só que quando Shakyamuni Buda realiza o caminho, ele, num primeiro momento, claro, ele tem a mente Buda realizada, mas num primeiro momento, enquanto manifestação humana, ele tem dificuldade em transmitir esses ensinamentos. E esse ensinamento da mente, que percebe todas as coisas como elas realmente são. e aí ele passa um longo período em silêncio. Ele não ensina num primeiro momento. E aí reza a lenda, né? Que os deuses Brahma e Indra vão solicitar que ele ensine essa mente do despertar para o mundo. A primeira coisa que ele vai ensinar, já que ele não tem ainda esses meios hábeis, as pessoas não estão preparadas para ter essa percepção mais sutil de todas, ele vai dar o que a gente chama de o primeiro giro da roda do Dharma. em que ele vai ensinar que, a partir da nossa percepção do mundo, do samsara, nós percebemos o samsara de forma equivocada, ou seja, nós percebemos a relação entre esse eu que está percebendo e todos os fenômenos de forma equivocada. E aí isso vai gerar sofrimento, isso gera dukkha. Então nós temos a primeira verdade, que é a verdade do sofrimento. E aí ele vai explicar o motivo da verdade do sofrimento. Ele vai dar o ensinamento dos doze elos, e aí a interdependência de todos os fenômenos. E aí ele vai dizer que existe um caminho possível para extinguir esse sofrimento, e aí ele vai dar o ensinamento do caminho óctuplo, que aí o pensamento correto vai levar, a mente correta vai levar o pensamento correto, e vai suceder até que vai levar a meditação correta, que vai realizar o caminho. Esse é o primeiro giro da roda do Dharma para as pessoas que têm dificuldade em entender os passos seguintes, que são muito mais sutis. O segundo giro da roda do Dharma vai ser quando ele vai começar a dar os ensinamentos de Prajnaparamita, ou seja, os ensinamentos da vacuidade. Ele vai explicar que todos os fenômenos são vazios, e todas as manifestações de fenômenos são vazias. Isso é muito bonito. Só que temos um problema aí. Porque se nós levamos isso ao pé da letra, nós caímos num nilismo de achar que os fenômenos não existem. E o que Shakyamuni Buda está querendo dizer, quando ele dá os ensinamentos de Prajnaparamita, é que não é nem que existam ou não existam. Você tem que olhar para além disso. Você tem que olhar para o momento anterior à percepção. E o momento anterior à percepção dos fenômenos é a mente Buda. O momento anterior à percepção da separação dos fenômenos, deles existirem ou não existirem, é a manifestação da percepção da mente Buda. de que todos os fenômenos são marcados pela impermanência, eles são marcados pela... os três selos, né? Impermanência, vacuidade e... Errou. E a iluminação. Obrigado. Bem, com isso... Com isso em mente, você tem o terceiro giro da roda do Dharma, que é quando ele vai ensinar a natureza da mente, a natureza da mente Buda. E aí, os ensinamentos do Zen, em específico, eles vão se embasar nesse terceiro giro da roda do Dharma, que é perceber o Tathagatagarbha, ou seja, a base da mente Buda. E aí a gente vai entrar nas escolas filosóficas, a gente pode entrar na questão da escola Yogachara e dos níveis de consciência, dos níveis de percepção da consciência. O problema disso é que esse tipo de ensinamento, ele só dá para ser expressado e ensinado através da realização da prática e da prática da meditação, da prática de djana. Por isso que as escolas Zen, ao longo da história, e que as escolas que vão trabalhar a natureza da mente, a natureza da mente original, elas vão trabalhar isso através da prática, da prática de djana, da prática de contemplação profunda, da prática de absorção meditativa profunda. Então, o que esses mestres, eles estão passando de geração em geração, além, é claro, dessa mente original, dessa mente Buda, a percepção dessa mente Buda, ela é possível através da absorção meditativa. Então, nós temos que realizar prática, nós temos que fazer o que Buda Shakyamuni fez lá atrás, quando ele se senta embaixo da figueira e passa lá os sete dias e sete noites em absorção meditativa profunda, ele realiza essa percepção da mente Buda, ele realiza essa percepção da natureza original, de todas as coisas. Então, esse era o pano de fundo para começar o capítulo de hoje. Espero não ter sido muito longo, mas era essa introdução que eu queria fazer. Tendo isso em mente, vamos ao capítulo em si. Capítulo 13, Kabimora Caso O décimo terceiro ancestral, venerável Kabimora, Capimala em sânscrito, uma vez ouviu o venerável Anabotei, Ashwagosha, Gosha, em sânscrito, uma vez ouviu o venerável Anabotei explicar o oceano da natureza Buda, que é o que eu estava comentando antes, que a natureza Buda, e aí tem lá a nota, que é o Bushokai, que é esse oceano da natureza Buda, é uma metáfora para comparar essa natureza da mente original com o oceano. Inclusive, vários mestres vão usar esse termo, e Keizan vai usar esse termo no seu manual de Zazen, o Zazen Yodin, que ele vai falar do Bushokai. Explicar o oceano da natureza Buda, Bushokai, dizendo montanhas e rios e a grande terra são todos estabelecidos com base nele, nessa mente original, nessa natureza da mente. E as três percepções, as três claridades, e os seis poderes naturais surgem a partir dele. Naquela ocasião, o mestre Kabimora ouviu, acreditou e realizou o despertar com essas palavras. Aí a gente vai para as circunstâncias para ver o que está acontecendo aí. Circunstâncias. O mestre Kabimora era uma pessoa de Hatarakoku, do país de Pataliputra. Inicialmente, ele estava em outro caminho e tinha três mil seguidores. Ou seja, ele praticava outro tipo de prática ascética. Ele praticava outro tipo de prática sem ser o Buda Dharma, o Dharma de Buda. ele compreendia plenamente todas as diferentes teorias. Provavelmente, ele era um yogi. Aqui no texto não está claro. Mas esse texto, claro, lembrando que isso é só uma alegoria. O venerável Anabotei estava girando a roda do Dharma Sublime em Hattara. De repente, um velho apareceu e caiu no chão em frente ao assento de Anabotei. O venerável Anabotei disse à congregação, esta não é uma pessoa comum. Isso deve ser um sinal estranho. Assim que ele disse isso, o velho desapareceu de vista. Além disso, uma pessoa de cor dourada de repente surgiu da terra. Então, ele se transformou em uma mulher. Apontando o venerável Anabotei com a sua mão direita, ela disse em verso, inclino minha cabeça para o venerável ancião, para receber a predição do Tathagata. Agora, sobre este terreno, transmitir completamente a verdade suprema. Ao terminar o verso, ela desapareceu de vista. E o venerável Anabotei disse, haverá um demônio vindo para comparar seu poder ao meu. Logo, o vento e a chuva chegaram com violência, escurecendo o céu e a terra. O venerável Anabotei disse, esta é evidência da chegada do demônio, vou expulsá-lo. Ele apontou para o céu e um grande dragão dourado apareceu. Ele, Anabotei, apontou para o céu e um grande dragão dourado apareceu. Esse dragão é esse demônio, esse demônio que se transformou em dragão. Ele primeiro se transforma em ancião, depois se transforma em um jovem, uma pessoa dourada, se transforma em uma mulher, agora se transformou num dragão. Usando uma incrível força sobrenatural para sacudir as montanhas. O venerável Anabotei sentou-se solenemente. E esse sentou-se solenemente é uma palavra-chave aqui, é um termo-chave. Esse sentou-se solenemente é uma forma de se referir à prática de meditação profunda, a prática de contemplação profunda, de absorção meditativa, de zazen. Ele se senta em diana, ele se senta em zen, ele se senta solenemente. O venerável Anabotei sentou-se solenemente e as atividades do demônio cessaram de acordo. Ou seja, o ato dele se sentar, dele realizar diana naquele momento, acaba com as atividades daquele demônio, daquele ser. Depois de sete dias, ou seja, ele ficou sentado durante sete dias direto, havia um pequeno inseto do tamanho de uma larva de mariposa escondida sobre o assento de Anabotei. O venerável Anabotei pegou-o na mão e disse à assembleia, é nisso que aquele demônio se transformou. Ele só pode escutar o meu Dharma. Então, ele o libertou, mas o demônio não conseguiu se mover. O venerável Anabotei informou, falou para o demônio, né? Se você apenas se refugiar nos três tesouros, Buda, Dharma, Sanga, obterá poderes sobrenaturais. Ou seja, o venerável Anabotei, ele usa de meios hábeis para falar na linguagem daquele ser, para falar o que aquele ser estava precisando ouvir. Veja que ele não brigou com aquele demônio, ele apenas informou, se você se refugiar nos três tesouros, obterá poderes sobrenaturais. O demônio, então, retornou à sua forma original, prestou reverência e se arrependeu. E o venerável Anabotei perguntou, qual é seu nome e quantos adeptos você tem? E o demônio respondeu, eu me chamo Cabimora e tenho três mil adeptos, três mil alunos, né? Anabotei disse, usando toda a sua força sobrenatural, que transformações você pode realizar? E aí Cabimora disse, para mim, mudar o vasto oceano é uma questão extremamente pequena. E aí o venerável Anabotei pega ele, né? É nesse momento que ele dá a enganchada no Cabimora, né? Você é capaz de mudar o oceano da natureza? Da natureza original, né? Da natureza Buda? E Cabimora disse, o que é o oceano da natureza? Eu nunca soube dele. E aí o venerável Anabotei então explicou o oceano da natureza para ele dizendo, montanhas e rios e a grande terra são todos estabelecidos com base nele. Isso quer dizer que todos os fenômenos, todos os dharmas, dharma enquanto fenômeno, eles se estabelecem, eles vêm desse oceano, eles se transformam a partir desse oceano. e as três percepções, as três claridades e os seis poderes sobrenaturais surgem a partir dele, porque as três percepções e os seis poderes naturais, eles são transformações do dharma, eles são transformações dos fenômenos, né? Então, o que, uma das coisas que é importante a gente pensar aqui é que o que o venerável Anabotei está falando para Cabimora é que, assim, tudo bem, você consegue transformar os fenômenos, os dharmas no samsara, do jeito que eles estão, por nós termos uma visão ignorante, por nós não percebermos realmente o que eles são, eles são passíveis de transformações, inclusive o seu corpo e as outras coisas, então, você é um ser tão poderoso que consegue transformar mundos, se transforma num dragão, se transforma numa mulher, se transforma num inseto, ou seja, você consegue transformar os dharmas que advêm dessa natureza original, só que você sabe o que, de onde vêm esses dharmas, de onde vêm esses fenômenos, qual é a base desses fenômenos, sabendo qual é a base desses fenômenos, você conseguiria transformar a natureza original em algo diferente da natureza original? é isso que Anabotei está jogando para Kabimora, e aí Kabimora realiza a natureza original, ele percebe que existe algo além dessas tolas transformações, e que mesmo quem consegue acessar esses poderes sobrenaturais, se não está embasado, se não tem a percepção real da verdadeira natureza de todas as coisas, são apenas transformações do mundo do samsara, né? E aí naquela ocasião, voltando ao texto, naquela ocasião, o mestre Kabimora ouviu, acreditou, acreditou nessa natureza original, nesse oceano da natureza Buda, nesse Buxokai, e realizou o despertar, ele desperta, ele realiza essa natureza original. Aí aqui eu coloquei uma nota longa explicando as três percepções e os seis poderes sobrenaturais, depois vocês leem com calma, é apenas uma nota, esses poderes eles existem, caso vocês tenham curiosidade, tá aí a explicação deles, eu não vou me alongar muito neles não, porque tem mais coisa que eu quero falar. E aí começa o teisho de mestre Keizan, e aí mestre Keizan falando para os seus alunos, provavelmente durante uma sessão de Zazen, ele inicia o teisho, depois de ter contado essa história, de ter introduzido essa história, ele começa, né? De uma pessoa velha caindo no chão a se tornar um inseto de larva de mariposa, as manifestações de força sobrenatural de Kabimora foram verdadeiramente inumeráveis, ele disse, mudar o vasto oceano é uma questão muito pequena. Agora, embora não houvesse limite para a sua manifestação de força sobrenatural em transformar o vasto oceano em montanhas ou transformar as montanhas em vasto oceano, ele nem mesmo conhecia o nome oceano da natureza, muito menos nada sobre mudá-lo. Sendo assim, por que ele não sabia que as montanhas e rios e a grande terra eram transformações? Anabotei explicou, são transformações do oceano da natureza, não apenas isso, mas também as três consciências e os seis poderes naturais disso são transformados. Os samadhis e aí isso é um ponto que tem uma nota falando sobre isso, que depois eu vou acrescentar no documento e passo um novo documento para vocês, quando ele fala que os samadhis mencionados é porque essas três consciências é sammyo em japonês. E aí na linha seguinte, mestre Keizan não fala sammyo, ele fala zamai, ou seja, ele troca um carácter para falar que essas três consciências, ou seja, essas três percepções, elas são na verdade samadhis e é que os samadhis mencionados aqui são os inumeráveis samadhis do sutra da marcha heróica, Shoryogon, o Surangama Sutra. E isso é muito importante, mestre Keizan falar do Surangama Sutra. E aqui tem uma nota longa explicando o que é o Surangama Sutra e do que ele trata, mas isso eu vou falar depois que terminar o Teixô de mestre Keizan. Bem, os samadhis mencionados aqui são os inumeráveis samadhis do sutra da marcha heróica, Shoryogon, Surangama Sutra, e os seis poderes sobrenaturais. Só para deixar claro, o Surangama Sutra, e aqui a parte inicial da nota vai dizer, é um sutra marraiano antigo de origem indiana que concentra, que se concentra na natureza transcendental, na natureza original, na natureza Buda, e nos poderes sobrenaturais e feitos transformacionais concedidos ao praticante de meditação pelo estado de meditação chamado Surangama Samadhi, ou Samadhi da Marcha Heroica, ou seja, a realização do Samadhi desse sutra. Os Samadhi são os poderes advindos de realização meditativas, existem vários Samadhis, e aí o Surangama Sutra vai falar, entre outras coisas, dos poderes que os praticantes acabam desenvolvendo. Aí a nota é longa, e aí vai explicar toda a estrutura do Sutra, mas voltando ao Teixô, né? É. E os seis poderes sobrenaturais, como o olho divino e o ouvido divino. Não tendo nem o limite de um começo, nem o limite de um fim, é um caso de três e três anteriores e três e três posteriores. Verdadeiramente, quando montanhas e rios e a grande terra são estabelecidos, os Samadhis se transformam em terra, água, fogo e vento, e também se transformam em montanhas e rios, grama e árvores. Eles também se transformam nos chamados pele, carne, ossos e medula e também se transformam nas cinco partes do corpo, cabeça, braços e pernas. Não há um único assunto ou um único Dharma cujas partes venham de fora dessa esfera da ação, das transformações da mente original, da mente da natureza Buda para o samsara ou para a percepção do samsara, para a percepção que temos do samsara. Todos os dharmas, todos os fenômenos se transformam a partir dessa mente original. Não há um único assunto ou um único Dharma cujas partes venham de fora desta esfera de ação. Portanto, ao longo dos doze períodos do dia, não há esforço concentrado no abandono sem sentido e dentro de inúmeros nascimentos e mortes não há aparência de manifestações inúteis. Com isso, não há limite para o que é visto com os olhos e não há limite para o que é ouvido com o ouvido. Tal ver e ouvir provavelmente não podem ser medidos nem mesmo pela sabedoria de Buda. Quanto menos assim as criações do oceano da natureza. Portanto, objetos mentais são todos dharmas sem limites. Não nos deixemos absolutamente cair no equívoco de enumerá-los. este é o oceano da natureza. Portanto, assim o é. No entanto, ver o corpo atual equivale a ver a mente. Conhecer a mente equivale a realizar o corpo. Corpo e mente são inteiramente não duais. Como a natureza e as marcas podem ser divididas? As marcas dos fenômenos podem ser divididas? Mesmo que o demônio Cabimura ainda em um caminho diferente manifestasse transformações sobrenaturais e isso não estava fora do seu alcance, ele mesmo não sabia que este era o oceano da natureza. Ou seja, o próprio ato dele transformar as coisas também é o oceano da natureza, porque nada está fora desse oceano, porque não existe fora e dentro. Por causa disso, ele passou a duvidar da capacidade de transformações e ficar confuso sobre si mesmo da percepção de um eu e duvidar dos outros, que existam outros fora desse eu. E isso é um ensinamento profundo que mestre Keizan está dando aqui, né? Assim, porque ele faltava o conhecimento dessas várias existências, ele era alguém que ainda não conseguia alcançar a raiz fundamental. Ele não podia suportar um teste de poder. Portanto, sua força demoníaca se esgotou no final e as transformações sobrenaturais se tornaram impossíveis, porque entre transformar, ficar transformando as percepções do mundo, as percepções do samsara e realizar samadhi de djana, que foi o que o mestre Anabotei fez, frente a Kabimora. então Kabimora ficou se transformando num monte de coisa, ou seja, ficou transformando a percepção que se tem do samsara no que ele queria. E Anabotei simplesmente se sentou e realizou djana, se sentou e realizou a natureza da mente e mostrou isso, eu estou realizando a natureza da mente. Então, não tem teste de poder maior do que realizar a natureza da mente, é o que mestre Keizan está falando aqui, né? Ele não poderia suportar um teste de poder. Portanto, sua força demoníaca se esgotou no final e as transformações sobrenaturais se tornaram impossíveis. Finalmente, ele abandonou a si mesmo, tomando refúgio, terminou o conflito e manifestou retidão. sendo assim, mesmo que vocês entendam montanhas e rios e a terra, não fiquem inutilmente presos em som e forma. Mesmo que vocês iluminem grandemente sua própria natureza original, não permaneçam em percepção e conhecimento, e aí são referentes aos conhecimentos empíricos e racionais, né? Adicionais. Percepção e conhecimento adicionais também são uma ou duas faces dos budas e faces dos ancestrais. Eles são o que chamamos de cercas, paredes, telhas e seixos. A natureza original não é restrita por visão, audição, percepção e conhecimentos adicionais, nem depende de movimento ou quietude. E aqui ele está dando um ensinamento de Prajna Paramita, né? É bonito isso, né? A natureza original não é restrita por visão, audição, percepção e conhecimentos adicionais, nem depende de movimento ou quietude. Enquanto isso, se vocês estabelecerem o oceano da natureza, então o movimento e a quietude definitivamente vão e vêm sem interrupção. Pele, carne, ossos e medula aparecem com o passar do tempo. Se vocês quiserem debater a raiz fundamental dessa maneira, então eu diria que, embora a visão e a audição apareçam e embora o som e a forma apareçam, eles não se devem a nada mais. Assim sendo, o vazio marcante faz eco. Assim, todos os sons aparecem. Transforme o vazio e vários objetos aparecem. Assim, as formas têm variações. Assim, não pensem que o vazio é sem aparência e não pensem que o vazio é sem som. Então, ele está jogando aqui com essa dualidade, ele está fazendo um jogo de palavras aqui e dando esse ensinamento de página paramita muito parecido com o Rania Shingo. Além disso, quando vocês chegarem a este lugar e investigarem meticulosamente até chegar à compreensão, vocês não poderão considerá-lo vazio nem poderão considerá-lo como existente. Assim, vocês não serão capazes de considerá-lo como um Dharma que está oculto ou manifesto. Vocês não serão capazes de considerá-lo como um Dharma que é o próprio ou o outro. O que há para chamar de outro? O que há para chamar de eu? É exatamente como no espaço onde não há uma única coisa e se assemelha ao surgimento de todas as águas no vasto oceano. Passado e presente nunca mudou. Indo ouvindo, como poderia haver uma estrada separada? portanto ao aparecer não há um único ponto adicionado e quando oculto não há um único pingo perdido. Uma massa de Dharma se combina para formar este corpo. Existindo, extinguindo a miríade de Dharma você pode então explicar a mente única. Extinguindo a percepção de que os Dharma são diferentes, né? Você pode então explicar a mente única. Assim, esclarecer o caminho e realizar a mente não devem ser buscados em direções fora do seu alcance. Ou seja, fora dessa percepção desculpem, fora dessa percepção de eu, né? Não tá fora. Não é algo que eu vou tocar fora, né? Mas, se o cenário da base original do próprio eu se manifesta, os outros o chamam de pessoa, demônio, ou besta. Ou seja, se o cenário da base original, dessa mente original, do próprio eu se manifesta, quando as outras pessoas percebem, ou seja, quando alguém se percebe separado, ele vai classificar, isso é uma pessoa, isso é um demônio, isso é uma besta, um animal, é um ser, né? Ele vai dizer assim, mestre sepô, Shuefeng, disse, se você deseja entender este assunto, é como se dentro de mim houvesse um único espelho antigo, se um bárbaro vem, um bárbaro aparece nele, se um chinês vem, um chinês aparece nele, ou seja, independe do que eu queira que apareça, né? Os dharmas, eles se manifestam e eles se manifestam naturalmente, né? E se eu for categorizar, eu não vou perceber a realidade dos dharmas, a realidade do dharma, né? Este é inteiramente o samadhi de reconhecer a ilusão, razão pela qual o seu início é inesgotável e seu fim também é inesgotável. E aí lembrando, né? Que ilusão, a vidya, é o primeiro dos doze elos que vai gerar a percepção do samsara, né? Nós percebemos o samsara por a vidya, pela visão iludida, deludida das coisas. Então, essa visão deludida vai gerar cada um dos elos até chegar no último elo, que é a morte, né? Então, por a gente perceber de forma equivocada a manifestação dos fenômenos no samsara, a gente acredita que essa ilusão é verdadeira, a gente acredita que esses doze elos e até a própria morte é verdadeira, né? Nós acreditamos, temos essa percepção equivocada, deludida das coisas. Este é inteiramente o samadhi de reconhecer a ilusão, razão pela qual seu início é inesgotável e seu fim também é inesgotável. Assim, mesmo quando as montanhas e os rios da terra são estabelecidos, todos eles contam isso, todos eles testemunham isso, né? E mesmo quando as três consciências e os seis poderes sobrenaturais emergem, eles contam isso. Portanto, não mantenha a visão de que há sequer uma polegada de terra fora de sua própria mente e não se apegue nem mesmo a uma gota de água de rio fora do oceano da natureza. Esta manhã, gostaria de acrescentar algumas palavras humildes a este episódio. Vocês desejam ouvi-las? depois de uma longa pausa, ele, Keizan, falou o seguinte verso, ou seja, aqui a gente vê que o Dan Koroku, ele foi, essa parte do tei, o tei, ele foi anotado por alguém que estava ouvindo o mestre Keizan, né? E aí, o mestre Keizan fica em silêncio, faz um zazenzinho básico com a galera, depois de ter falado isso tudo, e aí ele fala o verso, né? Mesmo que vastas ondas sem limite se elevem até os céus, como a água pura do oceano poderia mudar. E esse é o fim do capítulo treze do Dan Koroku. E é um capítulo muito bonito e muito profundo, com ensinamentos assim incríveis, né? E ele fala, gente, vocês têm que sentar e praticar. Realizem, né? Não adianta eu explicar com palavras, eu transmiti isso com palavras se vocês não tiverem a experiência. Então, sentem e pratiquem. Quando ele cita o Sutra, o Surangama Sutra, ele está querendo dizer isso, né? Sentem e pratiquem. Esse é um Sutra importantíssimo na tradição zen. É um dos mais importantes. Ele é tão importante que durante o período de Seichu, quando sobe o Shusso, o monge líder, ele é o Dharani desse Sutra e o mantra desse Sutra, ele é lido todo dia de manhã. E provavelmente a liturgia antiga era de ler todo dia. Na China, na Coreia e no Vietnã, as linhas zen, as escolas zen, elas leem esse Dharani todo dia. Por que isso, né? Porque esse Sutra, ele conta uma história muito interessante. Agora vamos falar um pouco desse Sutra, né? O que acontece nesse Sutra é o seguinte, nós temos o nosso bom e velho amigo Gautama e ele resolve dar um ensinamento e aí o primeiro capítulo desse Sutra conta mais um como todo Sutra começa com assim ouvi, ou seja, Ananda está relatando o que está acontecendo e aí começa o honrado do mundo estava no país tal, foi chamado por um rei e aí esse rei ofereceu um banquete, um banquete do Dharma, ou seja, o pessoal ia lá comia e aí Buda Shakyamuni dava um ensinamento e aí os monges fizeram as e aí esse palácio ficava ao lado de um mosteiro ou um mosteiro ficava ao lado do palácio provavelmente era isso o mosteiro foi construído com um bosque anexado a esse palácio e aí Buda Shakyamuni foi para esse mosteiro ficou nesse mosteiro uns dias foi para o palácio dar o ensinamento e aí no dia que ele está dando o ensinamento todos os monges se reúnem e aí eles começam a comer só que a nanda não estava no mosteiro ele foi fazer outra coisa e aí ele está voltando para o mosteiro e aí resolve fazer dar o horário dele fazer a meditação ele senta faz a meditação dá o horário dele pedir esmola ele vai e vai sai para pedir esmola e aí ele sai para pedir esmola isso tá Buda Shakyamuni lá no palácio comendo com o rei aí ananda tá voltando pro mosteiro voltando pro palácio aí ele vai pedir esmola e aí ele vai pedir esmola e ele tem em mente que Buda Shakyamuni ensinou que não devemos pedir esmola somente para os ricos porque claro é muito bom você pedir esmola para os ricos porque com isso você faz com que os ricos pratiquem dana paramita e se as pessoas muito ricas praticam dana paramita na próxima vida elas não voltam gananciosas ou seja elas não encarnam nos reinos que provavelmente elas reencarnariam voltando gananciosas né ou seja não peça esmola só para os ricos e aí um outro ensinamento é que não peça esmola só para os pobres porque é muito bom você pedir esmola para os pobres e os pobres movidos por dana paramita e por um sentimento de muita compaixão ajudarem a alimentar os monásticos e com isso eles mesmo não tendo nada eles conseguem abrir mão do que tem para o outro isso é muito belo só que não faça isso porque não é legal fazer isso só com os pobres e esse ensinamento o Buda Shakyamuni deu para os dois principais discípulos para o Maga Yamanana eu não consigo lembrar o nome dele que era o maior em poderes sobrenaturais e para o Mahakasyapa esse 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 maior em poderes sobrenaturais ele gostava de comida boa então ele só pedia para os ricos porque os ricos davam comida boa e o Mahakasyapa por ter uma prática austera ele pedia para os pobres porque ele conseguia através disso continuar a prática austera dele então eles não estavam pedindo para fazer gerar dana nessas pessoas eles estavam pedindo por proveito próprio e isso não é nanda munido desse ensinamento resolve fazer a pedia passar o saco né pedia a esmola tanto para os ricos quanto para os pobres aí vai fazendo escalonando aí vai entrando na cidade e aí como ele estava fazendo sem sem distinção ele passa em frente a uma casa de cortesãs e aí meus queridos companheiros e companheiras no dharma o nosso jovem ananda ele durante 500 vidas anteriores ele se casou com a mesma pessoa então durante 500 vidas eles ficavam trocando né uma vez era homem outra vez era mulher uma vez era um par de servos ou um par de coelhos enfim e às vezes um par de homens um par de mulheres durante 500 vidas eles tiveram essa união kármica e aí nessa vida olha só como é que as coisas são né nosso jovem ananda tá voltando monge monástico com voto de celibato passa na frente da casa das cortesãs uma das cortesãs é a encarnação dessa companheira companheira companheiro dele das vidas anteriores e aí essa companheira matanga ela pede pra mãe dela a mãe dela era uma bruxa uma feiticeira conhecia os sortilégios mágicos e aí ela ela sabia que a mãe conhecia um mantra poderoso uma palavra de poder poderosa ela pede essa palavra de poder pra seduzir o ananda e meus caros minhas caras ananda era um arahate já tinha realizado o primeiro grau de arahate já estava lá quase chegando na iluminação o problema do ananda é que ele só gravava as coisas ele não praticava quer dizer ele até praticava mas ele praticava com a mente consciente ele não realizava não adentrava na mente da natureza original ele ficava só no nível padrão samsara ele praticava com a mente do samsara e aí apesar de ser arahata apesar de na próxima encarnação ele provavelmente realizar o caminho e blá 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 ele pede essa essa companheira dele matanga pede pra mãe essa essa palavra de poder esse sortilégio e aí a mãe fala não mas ele é um praticante da sanga do honrado do mundo do gautama a gente não pode fazer isso imagina aí a mãe mãe né filha né a filha pede pede com aquele jeitinho mas eu gosto tanto dele ele é tão bonito o nariz dele é bonito os olhos dele são bonitos né eu poxa eu queria que aí a mãe ensina e o mantra é tão poderoso tão poderoso que quando a Nanda vai pedir a esmola na casa na porta da casa das cortesãs essa matanga ela vai até a porta coloca a esmola e fala o mantra pá pegou a Nanda ah tadinho do Ananda aí a cortesã levou a Nanda pro quarto isso tá no Sutra aí a cortesã tá lá o que eu tô falando pra vocês é o primeiro capítulo desse Surangama Sutra aí a cortesã leva o Ananda pro quarto aí começa a fazer carícias no Ananda e aí essas carícias são carícias impróprias e a Ananda quase quebra os votos imagina essas carícias né quase um quarto da cortesã Ananda quase quebra os votos aí isso fechando parênteses do Ananda né voltamos ao nosso amigo Gautama Buda Gautama Siddhartha Shakyamuni tá lá no banquete né aí de repente sobe a mensagem né no celular dele né ou quase isso né por ele ser Buda ele tem a visão de todas as coisas em todas as realidades né e aí ele percebe ele tem essa percepção tipo uma bolha né aparece na frente dele aparece a situação do Ananda né e Ananda meio que sem fazer nada mas preso no feitiço no sortilégio Buda Shakyamuni a princípio deixaria Ananda se resolver porque karma dele né só que esse sortilégio esse esse mantra era tão poderoso que o Ananda mesmo como Arahat por si só não conseguiria quebrar esse padrão não conseguiria extinguir esse esse mantra o poder desse mantra então Buda Shakyamuni ele come rápido pra não fazer desfeita por rei né come rápido e volta pro mosteiro e aí no pátio do mosteiro ele pega e começa a entrar em absorção meditativa e aí Buda Shakyamuni é indiana em absorção meditativa profunda manifesta pelo seu pescoço e topo da cabeça um raio de luz e aí esse raio de luz ele vai formar um outro Buda e aí quando ele forma esse outro Buda Buda Shakyamuni começa a recitar um mantra um Dharani poderosíssimo e aí ele tá recitando esse Dharani poderosíssimo e depois que ele termina de recitar e manifestar esse mantra essa palavra de poder no Sansara depois que ele terminou de manifestar isso ele pede pra Manjushri levar esse Buda até a presença de Ananda e aí na presença de Ananda esse Buda manifesta esse Dharani e esse mantra poderoso que é o mantra que tá contido no Suranga Masutra e aí manifestando esse Dharani e esse mantra consegue aniquilar aquele padrão consegue quebrar aquele feitiço aquele padrão em que o nosso amigo Ananda tava preso né e aí depois disso Manjushri o Bodhisattva da Sabedoria pega Ananda e a Matanga a Cortesã e leva os dois até a presença de Buda Shakyamuni e aí tá o barraco feito né e aí esse é o prólogo do Sutra e aí o Sutra começa e o Sutra começa de uma maneira muito bonita porque Shakyamuni Buda não briga com Ananda não briga com a Cortesã ele usa dessa situação que aconteceu com Ananda e fala Ananda por que que você resolveu tomar os votos resolveu deixar o lar aí Ananda muito triste choroso pede desculpas e fala ah honrado do mundo eu resolvi tomar o lar porque eu vi as 32 marcas perfeitas em você e aí lembrando que Ananda era primo de Buda Ananda nasce no dia da iluminação de Siddhartha então eles tem uma conexão kármica também muito forte e aí Buda Shakyamuni começa ah Ananda você que é da minha família que tem essa conexão que a gente tem essa conexão é por que que você viu essas marcas e resolveu e resolveu seguir o caminho né seguir o caminho do despertar e aí o sutra começa de fato o que o o que o o que o surangama sutra é ele é um manual de meditação por isso que ele é um sutra tão importante pro zen porque ele vai explicar todos os processos que a mente leva até chegar a percepção da natureza última então ele passa ele é um sutra maravilhoso só que eu brinco que é o martírio de ananda né porque nesse sutra começa todo um processo de 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 silogismo filosófico e que a gente vê muito presente em nagarjuna então vou deixar que a minha começa né ah então essa visão que você teve o que que é essa visão e aí o que que é o processo da visão e aí como se dá o processo da visão e aí como se dá a esfera da visão e aí um dos exemplos foi que eu coloquei no grupo o o o exemplo do gongo né aquele é parte desse sutra porque buddha shakyamuni tá querendo procurar junto com ananda tá fazendo ananda perceber a real natureza da mente e aí ele vai perguntando onde é que tá a mente que vê onde é que tá a mente que ouve onde é que tá a mente que sente as sensações táteis né e aí ele vai dando essa vai vai traçando todo esse percurso meditativo e aí depois de de extinguir todas as possibilidades buddha shakyamuni fala sobre a natureza da mente fala sobre a real natureza de todas as coisas e sobre como engendrar isso e faz ananda perceber isso na verdade o ensinamento é meio que num processo maêutico né ele vai fazendo ananda dizer as coisas né porque ele quer que ananda por si só perceba e esse é um processo muito importante dentro do budismo ele fazer com que ananda por si só perceba a real natureza né e aí mais à frente no sutra é e eu coloquei pra vocês o a versão a versão em como é que é o nome em pdf em inglês do eu acho que é do mestre que é um mestre chinês e é uma versão muito bonita e em determinado momento ele tem um comentário que ele vai falar sobre ananda né e aí esse mestre ele vai dizer assim isso é uma tradução livre que eu fiz tá gente ele vai dizer assim no comentário né porque ananda foi incapaz de resistir ao feitiço malévolo mesmo já sendo um arahati de primeiro nível isso o mestre esse mestre comentando o sutra né ele vinha praticando samadhi com a mente consciente por exemplo quando ouvia os sutras ele lembrava dos princípios do que o buda tinha falado mas a mente consciente que se lembra dos princípios não pode conduzir a solução fundamental assim quando ananda se deparou com a influência demoníaca não foi capaz de reconhecê-la a mente consciente ela está sujeita a surgir e cessar ela não é a mente última se por outro lado a base da nossa prática é a natureza verdadeira que nem surge nem cessa podemos desenvolver um samadhi que nem surge nem cessa é um samadhi genuíno que não pode ser afetado por forças externas o poder desse samadhi pode ser vitorioso em quaisquer circunstâncias agradáveis ou desagradáveis e esse é um dos motivos que o sutra se chama o sutra da marcha heroica da marcha vitoriosa da marcha dos vitoriosos agradáveis ou desagradáveis o poder desse samadhi pode ser vitorioso em quaisquer circunstâncias agradáveis ou desagradáveis em meio a todas elas pode-se permanecer parado e tal qual se é completa e eternamente luminoso como a base da mente isto é o samadhi genuíno perceber as coisas como elas realmente são se situações felizes o fazem felizes e eventos tristes o entristecem você está sendo influenciado pelas circunstâncias se você fica pulando de alegria para a raiva e da raiva para a tristeza e da tristeza para a felicidade você está sendo influenciado pelas circunstâncias em vez disso você deveria ser como um espelho e aí a gente pode lembrar do exemplo que mestre Keizan coloca que reflete o que nele aparece e permanece parado isto é o que significa ter sabedoria genuína esse foi o comentário do mestre Xuanzhou então partindo desse aspecto desse ponto a gente a gente tem que ter cuidado de não ficar preso nessa mente consciente a gente tem que sentar e praticar a gente tem que realizar os azanhos a gente tem que praticar essa prática maravilhosa então assim era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer hoje como reflexão para vocês eu sei que eu falei bastante mas vamos às perguntas eu quero ouvir também o que vocês tem a conversar vamos lá fiquem à vontade boa noite a todos mais uma é uma grande oportunidade de aprender mais um pouco e confesso que sempre com a mente consciente racional intelectual a minha pergunta é mais uma curiosidade nossos monges brasileiros ali no Japão o Jokensan e o Shoei-san vocês praticam o Zazen o suficiente para atingir essa natureza essa mente original dentro dos mosteiros ou isso é um uma busca assim um entendimento uma compreensão pessoal e cada um que busque até onde for a sua necessidade ou compreensão ou vontade ou desejo seja lá o que for a pergunta que eu que eu te dou como resposta é o que é praticar suficiente para você Zazen ou Zazen sim eu sei disso mas o que é praticar Zazen de forma suficiente para você eu eu nesse nesse momento na minha vida eu estava me questionando quando você estava falando sobre o que foi a experiência de Ananda né eu acho que todos Zazen que eu fiz até hoje e confesso que não é o tanto que eu gostaria ou que eu acho que seria necessário mas mesmo assim eu ainda estou num nível de muito consciente né de intelectualização de racionalização tu usou uma expressão antes do 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 samsara dentro do samsara mesmo é você está usando a mente do samsara para praticar que foi o que Ananda fez é uma mente que tem uma percepção equivocada né não é que seja bom ou ruim é apenas é um é um exercício né talvez não seja a prática de dhyana talvez não seja engendrar dhyana porque quando você engendra dhyana é tão maravilhoso é tão tão que é é realizar né por isso que os mestres dizem quando você se senta em Zazen você já realizou o estado do buda né não tem diferença né você percebe a realidade como ela é não tem não tem equívoco não tem dúvida né então assim a pergunta é será que você você jogou essa pergunta né vocês praticam Zazen suficientemente para isso o que que é praticar Zazen de forma suficiente para isso né Zazen é para ser praticado para esse objetivo é necessário é necessário ter um objetivo para praticar Zazen porque realizar a mente Buda é realizar a mente independente de ter objetivo ou não claro que o Zazen é um meio hábil mais rápido né que a gente tem porque você senta e realiza só que essa percepção ela pode surgir de várias formas aí a pergunta é assim se dentro do mosteiro existe uma periodicidade de Zazen existe a gente pratica Zazen todo dia só não pratica Shikunit que é dia de folga a gente não pratica o Zazen da manhã e na noite anterior não pratica o Zazen da noite mas a gente pratica Zazen todo dia e tem as práticas litúrgicas todo dia né então assim existe uma fantasia no ocidente de achar que a prática no mosteiro é uma prática degenerada deturpada não é mais a prática verdadeira ou a prática original eu convido as pessoas que dizem isso eu vim aqui praticar eu tô aqui esse ano começa meu nono ano já fiz 16 Seichus 16 Angos né então assim vem aqui vem praticar aí depois de praticar as pessoas podem emitir essas opiniões em muito equivocadas eu diria existe um fundo de verdade existe uma crítica existe eu sou eu aqui posso fazer essa crítica no sentido de que eu vejo os equívocos que existem mas existe uma prática genuína existe uma prática verdadeira existe um querer genuíno né esses meninos que vem aqui com 20 e poucos anos que ficam praticando durante 2 3 anos eles estão eles estão bem uma determinação muito grande né seria muito ruim a gente julgar essas determinações né se a gente lembrar o que Shakyamuni Buda fez né Ananda prestes a quebrar o voto que ele fez olha o voto hein com a com a cortesã né é o que Buda Shakyamuni poderia fazer como mestre né ah que absurdo você quebrou os votos não ele com um coração compassivo e misericordioso acolhe Ananda e a Matanga cortesã e diga-se de passagem Matanga depois é ordenada monja e aí durante esse sutra é bonito que conta essa história ela é ordenada monja e ela realiza a natureza da mente antes de Ananda porque ela se entrega completamente né ao processo enquanto Ananda fica intelectualizando fica pensando de forma consciente ela se entrega porque aí Buda Shakyamuni da mesma forma que questiona Ananda assim faz o martírio de Ananda ele chega nela e fala minha querida o que que você viu em Ananda né aí ela fala ah eu vi que ele é bonitinho tem o nariz bonito ah eu vi que ele tem o olho bonito aí Buda Shakyamuni começa ah você viu que ele é bonito mas você sabe que ele é feito de ossos você sabe que ele é feito de vísceras você sabe que ele é feito de órgãos internos que ele é feito de cocô de xixi você sabe disso aí ela ah então realiza isso né veja isso veja o Ananda bonito mas veja que o Ananda também tem cocô tem xixi tem pensamentos ruins tem pensamentos bons tem tudo isso né e aí essa é uma referência esse episódio dentro do Sutra é uma referência ao Satipatana Sutra quando Shakyamuni Buda explica os processos de absorção meditativa e os processos que você pode fazer ao visualizar o corpo no cemitério aí visualiza o corpo com osso visualiza carne aí visualiza até não ter mais nada né e é muito interessante essa correlação que ele faz porque tanto o Satipatana Sutra quanto o Sunangama Sutra o Buda Shakyamuni não dá resposta ele faz o interlocutor praticar perceber olhar por si só as coisas né então esse processo é muito importante então assim quando você me coloca essa pergunta de tem de será que pratico o suficiente para realizar pode ser eu não eu não posso julgar a prática do outro né eu posso observar a minha prática eu observo que eu ainda não realizei o caminho se eu tivesse realizado o caminho talvez as coisas fossem diferentes eu tenho minhas limitações mas eu vejo que as pessoas se esforçam né se esforçam muito praticam fazem docução fazem sechim estão aqui praticando tanto aqui em Sojiji quanto em Ereji quanto em vários outros mosteiros de treinamento quanto em seus templos pessoais né a gente não pode julgar a prática do outro né isso é isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado né não é que seja ruim ou bom a pergunta que você fez eu também não estou julgando a sua pergunta eu só estou falando para a gente ter esse observar sereno né esse observar compassivo para com a prática do outro também né isso é o que eu showei que posso responder não sei se Jokensan quer complementar com alguma coisa pode ficar à vontade também Jokensan por favor porque ela fez colocou a pergunta para nós dois né então se quiser falar alguma coisa antes você fez um comentário só para clarear que quando eu penso né que nos mosteiros bem o contrário você me surpreendeu um pouco quando você falou que tem pessoas que julgam que a prática está enfim deturpada né eu fiz a pergunta pensando justamente o contrário tipo assim nossa como eu gostaria de ter tido oportunidade de ter vida monástica mesmo sei lá uns bons anos né interrompi só quem Jokensan qual que era a pergunta mesmo a pergunta né se a prática de mosteiro oferece essa oportunidade de praticar de fazer zazenho o suficiente para atingir essa natureza original da mente é quando é verdade quando você me perguntou isso e o Jokensan respondeu eu pensei exatamente a mesma coisa o que significa fazer zazenho de maneira suficiente foi exatamente a mesma pergunta que eu pensei porque eu não sei é um conceito muito estranho assim né considerar o zazenho como unidade de medida né medida né é tomar o zazenho a partir de uma unidade de medida onde é suficiente ou não é suficiente né é de fato é meu mestre ele já me falou coisa do tipo é faça zazen o máximo que você puder só levante se você precisa realmente ir no banheiro tipo esse tipo de coisa assim ele já me falou né ele mesmo foi uma pessoa que fez práticas assim que a gente pode considerar austera de certo modo mas é mesmo assim pensar o zazen por meio de pensar o zazen como algo que pode ser calculado que pode ser medido é um conceito bastante estranho né não lembro se era no fukan zazen gi se era no shobogen zazen gi ou zazen xin não lembro qual que era o texto mas tem uma 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 passagem que o organizador coloca zazen o shuzen significa que o zazen é traduzido normalmente no ocidente que o zazen não é meditação passo a passo isso significa que o zazen não é um processo de em que você avança né como você faz isso para atingir isso você faz isso por causa disso né zazen wa anlak no homon nari anlak no homon nari anlak significa a tranquilidade e felicidade últimas né é o regogismo do despertar homon significa o portais do dharma ou seja o zazen é o próprio é a própria é o próprio tranquilidade e alegria últimos o regogismo último e é interessante notar por meio desse texto que a gente leu hoje é como o mestre Keizan ele ele denota a questão do zazen seja é essa realidade onde o não é onde não há prisão é aos a mente dual as comparações e a a as classificações e aos julgamentos né a parte em que ele fala do espelho por exemplo é muito interessante né e toda toda essa parte do teisho de Keizan ele ele comenta todo é como praticamente o Hania Shingel que a gente viu na semana passada por exemplo né e se a gente faz zazen suficiente aqui no mosteiro né ou no mosteiro né eu já saí do mosteiro mas se a gente faz zazen suficiente no mosteiro né quando a gente faz esse tipo de pergunta a gente tende a a considerar que é necessário quantidade de hora de voo para poder tirar habilitação de piloto é diferente o processo a gente já sabe voar quando a gente quando a gente pratica zazen a gente não está fazendo nada além do que continuando a realidade última né não tem nenhum lugar para ir nenhum lugar de onde sair nada atinge claro que a gente não percebe isso né é por conta da nossa tendência a criar um passo a passo das coisas ou seja um princípio e um final uma relação de sujeito e objeto né mas a a prática do zazen nesse momento aqui agora é toda a realidade da maneira como ela se manifesta né os nossos ouvidos nariz língua corpo tato e as faculdades mentais quando a gente ouve um som por exemplo está no o xei-sang explicou isso também no no texto né quando a gente ouve o som por exemplo a história do gongo né do post que está lá no facebook lá né que xei-sang colocou a gente ouve o gongo né o meu ouvido a minha audição ela faz algum tipo de julgamento não faz né os meus olhos a minha visão ela faz algum tipo de julgamento quando vê os objetos não faz se eu coloco um objeto aqui na frente meus olhos vão ver do jeito que está se eu tiro meus olhos vão ver do jeito que está agora a sensação de que a mão aqui é presente e depois é passado é a nossa mente é condicionada ao a comparação que está criando esse resultado mas o meu olho ele vê o que está na frente dele né meu ouvido ele ouve o som que toca o ouvido então no momento que é o som meu ouvido e o som são uma coisa só por isso que a história do gongo lá é interessante né porque a Nanda ele ficava preso a comparação de existe ou não existe o som quando existe a comparação a início e fim sujeito e objeto Zazen suficiente Zazen insuficiente o som Só fazer um outro comentário Não tem nada a ver com a pergunta É uma coisa que eu lembrei agora Eu estava lendo e acompanhando Por esse livro aqui Deixa eu ver se eu consigo Keizan Zenji Denkorokunikiku Do Kubota Jiyun É uma versão Que esse mestre Esse professor aqui Ele escreveu Colocando o Denkorokun Num japonês um pouco mais contemporâneo Não tão arcaico Como está no original E ouvindo a leitura em português E acompanhando aqui em japonês Está muito próximo Tem umas expressões um pouco diferentes E tem a parte Em que ele coloca Como é que é? Acreditar e realizar Ele coloca lá Acreditar e realizar Acreditou e realizou o despertar É que é uma questão estrutural da linguagem Acreditar e realizar Quase que uma condicional aqui No sentido de que Primeiro nós acreditamos Depois realizamos É interessante saber Que esse acreditar E realizar Ele é um termo Chamado Shin Go Shin Go Shin de Shin Zuru De acreditar Também às vezes é traduzido como fé Em alguns lugares Go é Satori Despertar Iluminação Mas acho que é interessante A gente entender Esse termo como uma coisa só Shin Go É o acreditar e realizar Acreditar e despertar Como uma coisa só Porque quando a gente coloca Essa condicional Não sei se a gente pode dizer condicional Mas esse E A gente tende a acreditar como Processo Como passo a passo Acreditou Para então realizar É importante saber que isso É um termo só É só isso que eu queria acrescentar Obrigado Obrigado Jokensan Muito obrigado Alguém teria alguma pergunta Alguma questão Estamos aí Com Com algum tempo ainda Por favor Fiquem à vontade Eu sei que é um texto bem denso Eu sei que eu falei bastante Também Mas Mas é interessante A gente ter essa Essa reflexão O Celso coloca aqui No chat Sendo ou Tentando ser esse espelho No dia a dia De nossa vida Não corremos o risco De nos tornarmos Indiferentes E passivos Às situações Eu acho que não Sinceramente Mas isso é um machismo meu Eu acho que a gente Realizando essa 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 percepção Você vai ser o que tem que ser Naquele momento Independente de ser passivo Ou não Porque Aí já não vai ter mais a questão Do ser indiferente Ou passivo Às situações As situações Vão ter as respostas Que elas têm que ter Naquele momento Então Às vezes pode ser Que seja um momento De se calar Às vezes pode ser Que seja um momento De falar e refletir Eu acho que A questão é que Esse tentar ser Esse espelho Eu acho que Que tem que ultrapassar Até mesmo a ideia De ser esse espelho Você querer ser Esse espelho Você está ainda Querendo alguma coisa Ainda tem um querer Por trás Eu acho que é o passo Que é o passo além É o passo de reconhecer A existência E perceber Esse espelho Do espelho da mente A sétima consciência Para ser mais específico Dentro da escola Yogachara E perceber E perceber que ela Apenas vê e reflete A oitava consciência Que é A laia vidiana Que a gente está falando Tata-gata-garba Que é a natureza da mente A natureza última A natureza real da mente Então os fenômenos Eles vão se refletir No espelho Conforme eles são Não tem Não tem o julgamento Jokensan Você ia falar Por favor Fique à vontade Posso fazer um comentário Em relação a essa pergunta Eu vou relear a pergunta Sendo Ou tentando Ser esse espelho No dia a dia De nossa vida Não corremos o risco De nos tornarmos Indiferentes E passivos Às situações Eu pergunto o seguinte Quando você sente sede Você bebe água Ou você morre desidratado Quando você sente fome Você come Ou Fica definhando Sem comer até morrer Existe essa tendência De encarar O Zen Dessa maneira Passiva Nílista Mas não é disso Que se trata Eu outro dia Fotografei Normalmente Nas entradas Dos templos Costuma ter Um quadro Onde o Abade Ele coloca Frases Ou anúncios Ou coisas Aqui no caso de Soja A gente também Nós temos É muito comum Colocar alguma Alguma frase De algum texto De Kezan Principalmente E outro dia E outro dia Eu vi uma Bastante interessante Agora que a gente A gente acabou de entrar Para o princípio da primavera Mas até pouco tempo atrás Era o auge do inverno Então estava escrito assim Kanji ni wa No verão Agite O Como é que chama? Leque É exatamente Essa mesma pergunta Se você sente frio Se cubra Se você Sente calor Abane Abane Com o ventinho É muito diferente De tentar É muito diferente De entender Como passividade Não é passividade Do que nós estamos falando É agir conforme As coisas precisam ser Feitas Foi No final da página Tem ali um contexto De assim sendo O vazio Marcante Fazer Assim As soluções Aparecem Transforma No vazio E vários objetos Aparecem Assim as formas Tem variações Esse contexto Ele Está relacionado A vacuidade Ele está se referindo Aqui A vacuidade Sim Sim, sim Nesse contexto Está relacionado A vacuidade Ele está inserindo E começando Porque Nessa parte Ele está iniciando Porque O que que fala No parágrafo anterior Ele diz assim Um pouco antes Do parágrafo anterior A última frase É assim A natureza original Não é restrita Por visão Audição Percepção Conhecimentos adicionais Nem depende De movimento Ou quietude Enquanto isso Se vocês Estabelecerem O oceano Da natureza Então O movimento E a quietude Definitivamente Vão E vem Sem interrupção Pele Carne Ossos E medula Aparecem Com o passar Do tempo Se vocês Quiserem Debater A raiz Fundamental Dessa maneira Então Eu diria Que Embora a visão E a audição Apareçam E embora O som E a forma Apareçam Eles Não se devem A nada Mais Além da visão E da audição Além da visão E da forma Sendo assim O vazio Esse não se dever Nada a mais Marcante Esse vazio De percepção Das coisas Dos fenômenos Faz eco Então Até mesmo O vazio É vazio De si Todos os sons Aparecem Com isso Transforme O vazio E vários Objetos Aparecem Assim As formas Têm variações A forma Que As percepções Que nós temos Dos dharmas Eles Eles variam Também Assim Não pensem Que o vazio É sem aparência E não pensem Que o vazio É sem som Aí som e forma Como Os escandas De som e forma Então Até mesmo O vazio Não tem Esses escandas E tem Esses escandas Então É o além Isso é uma Citação É uma Reflexão direta De prajna paramita De percepção De prajna paramita Então É a percepção Do vazio E para além Do vazio É a percepção É a percepção Ele continua Além disso Quando vocês Chegarem A este local A este lugar Investigarem Meticulosamente Até chegar A compreensão Ou seja Quando você Chega nessa mente Que está Percebendo O vazio De forma Consciente Quando você está Nessa mente Consciente Ainda Vocês Não poderão Considerá-lo Vazio E aí Quando você Ultrapassa Isso Nem poderão Considerá-lo Existente Assim Vocês Não serão Capazes De considerá-lo Como um Dharma Que está Oculto Ao manifesto Então Está para além Da dualidade Vocês Não serão Capazes De considerá-lo Como um Dharma Que é Próprio Ou seja Tem uma percepção Própria De si Ou tem uma percepção Do outro Separado E aí Ele vai Dar continuidade O que há Para chamar De outro O que há Para chamar De eu O mestre Quezã É que está Está atacado Obrigada Eu sei Que em primeiro Momento É difícil Mas Tem muito A ver Com a gente Sentar E Praticar A gente Tem que Praticar Como Eu comentei Antes Do No texto Anterior Que eu Publiquei As palavras De mestre Quezã São palavras Muito Profundas E a prática Se faz Necessária Para a gente Ter essa Percepção Correta Inclusive Desse Dharma Manifesto Desse Dharma Do Dharma Desse Fenômeno Do Ensinamento Em si Que é O problema Do Ananda Se a gente Não tem Essa Se a gente Não tem Essa Realização A gente Fica no Dharma Pelo Dharma E aí A gente Vai perceber As coisas Pela mente Consciente Então a gente É pego Nas armadilhas É interessante É interessante Esse sutra Quando ele Quando ele Coloca Que o Em determinado Momento Do sutra Ele vai Dizer Que o Que o Que o mantra É o mantra Mais poderoso E que Como todos os sutras Rogam pra si Que é o mantra Que resolve as questões Porque todos os sutras De praja na paramita Rogam pra si Isso Porque a partir Do momento Que você realiza A percepção Da verdadeira natureza Independe do mantra Independe do Do sutra Independe do Darani Você tá ali Munido da percepção Da verdadeira natureza Da verdadeira realidade De todas as coisas Que é o que acontece Com a Nabotei Quando a Nabotei Enfrenta a Kabimura O que a Nabotei faz? Ele não se transforma Ele não faz mantra Ele se senta Se senta Solenemente É como tá escrito No texto E ao se sentar Solenemente Realizando Diana Ele vence Essas transformações Ilusórias Ele vence Essas percepções Ilusórias Da realidade Essa geração Codependente E aí vai É por aí É praticar Bem, se vocês Não têm mais Nenhuma questão Vamos Vamos nos encaminhando Pro final Porque Já avançamos Bastante, né? No tempo Eu agradeço A paciência E generosidade De todos Todas Muito obrigado É Pratiquem É É uma leitura Muito bonita O texô de Mestre Queizão O texô muito Profundo É Então O conselho Que eu dou É o que Mestre Queizão Fez, né? Depois dele falar Isso tudo Ele ficou quieto Uma pá de tempo Aí o sujeito Que estava lá Anotando disse Olha, ele ficou quieto Isso significa Que ele deve ter ficado Pelo menos Brincando Um incenso inteiro Assim Silenciou Praticar Manifestar A verdadeira natureza Da mente Manifestar A verdadeira natureza O Tata Katagarba A mente Buda É isso Praticar Não tem Não tem Pra Pra nossa escola, né? É É isso, né? É praticar A gente tem que Praticar de forma sincera, né? De forma verdadeira Que foi o que Shakyamuni Buda fez E o que que significa isso, né? Praticar de forma sincera Sinceramente olhar a realidade das coisas Como elas são, né? Não ficar inventando, né? Não ficar caindo em avídia, né? Na ilusão Na percepção equivocada Dos fenômenos, né? Como sendo diferente de você, né? E aí quando você percebe Que você e os fenômenos São os mesmos, né? E que você e os fenômenos São vazios, né? Então a gente tem aí as três Os três giros, né? Num giro só, né? A gente tem as três Manifestações Dos ensinamentos Do Dharma De Shakyamuni Buda, né? Perceber as coisas Como elas realmente Entender que sofrimento existe E que ele advém Dessa percepção equivocada Da realidade E que existe a possibilidade Da gente realizar o caminho, né? A gente realiza o caminho praticando, né? É isso que vocês têm que fazer Praticar, não tem Tem que inventar moda, não Ou até tem, né? Mas aí você inventa moda Tendo consciência De que você está no samsara, né? Você usa o samsara Para resolver o samsara, né? Isso também é uma possibilidade, né? Mas assim Sem prática não adianta, né? Sem a prática não tem Não tem a base, né? Então assim Esse Surangama Sutra Ele provavelmente Antigamente ele era Logo que a pessoa Entrava na prática, né? Deveria ser uma das primeiras coisas Que a pessoa lia, né? Porque ao longo do texto Além da questão Da explicação das mentes, né? Que Buda Shakyamuni faz Ele dá prescrições, né? Ele diz que Quando a gente está em Absorção meditativa Às vezes a nossa mente Vai para um lado Vai para o outro, né? E aí ele vai Classificar isso como Os maras de Diana, né? Os demônios de Diana, né? E ele vai dizer Que cada um dos Das percepções Vão ter dois tipos de demônio Então nós temos 50 demônios de Diana Porque Ouvido, paladar, nariz Tato e mente, né? Percebem de forma equivocada Cada uma das esferas Enfim Aí ele vai dar Um panorama geral Do que acontece, né? Então é um texto Muito bonito Muito interessante, né? E existem Existem várias traduções Existe essa tradução Em inglês O grupo do Lama Santam Está fazendo agora Nesse exato momento Eles estão fazendo Um retiro Sobre esse texto Então se vocês procurarem Informações Lá vocês vão encontrar Sobre o retiro De Surangama Sutra, né? E é isso Pratiquem, né? Não tem mais o que falar É sentar e praticar Muito obrigado a todos E damos início Às atividades Desse semestre Do Clube de Leitura Semana que vem Estaremos com o Ecosan Ecosan em breve Te mando o texto Estou terminando ele Desculpe o atraso Que os méritos De nossa prática Se estendam a todos Os seres Que possamos Todos, todas Nos tornar Realizar o caminho Do despertar Oferecemos a todos Os Budas Através do espaço E do tempo A todos os Bodhisattvas E Mahasattvas E a Mahaprajna Paramita A Paramita Da sabedoria Completa e Perfeita Mãe de todos Os Budas Bodhisattvas Mahasattvas E todos os seres Muito obrigado a todos Boa noite aí no Brasil Fiquem bem Desse lado do vídeo Vai ter um botão De inscrição Para o canal Desse lado Vai ter a playlist Desse semestre E a playlist Do semestre anterior Fiquem à vontade Caso vocês queiram Se inscrever Estamos aí Qualquer dúvida É só colocar no chat Ou mandar por direct Muito obrigado Fiquem bem Tchau